Quando a saudade esforeia Depois da carreira grande Se reúne a paz sanada Lá na Carpa da Ribeira Tem chipa e tem empanada Tem vinho lá do Rio Grande Mandioca e costela assada Os calaveiras jogam truco Mentindo barbaridade Outro pra matar a saudade Golpeia um trago de canha E o maula conta façanhas Queimando o campo à vontade E nessa mesma barraca Eu cantava por diversão O povo fazia roda Pra escutar o meu violão Nisso surge um boi corneta Fazendo provocação Responde no pé da letra A esse cantor atrevido Parceiro não sei se tu sabe Mas te deixo prevenido Cantor pra cantar comigo Ainda não foi parido Aceitaria teu contraponto Se a tua rima fosse segura Mas não bota o meu pingo Mas não bota o meu pingo nas caixas Pra correr com tua figura Que não tem sangue Não tem raça Não tem tempo e nem altura Que não tem sangue Não tem raça Não tem tempo e nem altura Gostar, não tem tempo e nem altura Gostei da amacuridade Multipl실 Seu edificio Não tem tempo e nem uma hora Que não tem tempo e nem altura Não tem tempo e nem tempo boy O ha Course E aí